Nesse vídeo de StumbleGuys eu vou fazer 50 burlas que você precisa saber do jogo Basicamente são as burlas mais básicas, as burlas que a gente utiliza Mas se você não sabe uma delas, realmente... Não sei o que pensar de você Aquelas, né? Tô zoando Mas são 50 burlas que você precisa fazer Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no canal se não é inscrito e só bora pro vídeo Seguinte, gente, nesse vídeo aqui eu vou mapa por mapa Claro que eu não vou conseguir em todos Mas eu fiquei 3 horas pra gravar esse vídeo, então já deixa o like aí, pelo amor de Deus Tô se mendigando aqui ao vivo Mas basicamente eu vou mostrar as burlas mais eficazes pra você dar uma adiantada ali E se sair bem nos mapinhas, tá? São burlas básicas e as burlas mínimas que você precisa saber Algumas talvez vão ser um pouco mais difíceis, mas... Enfim, você precisa saber dessas burlas Então já deixa o like e só bora então pro primeiro mapa Então tá, o primeiro mapa vai ser Spin Go Round E lembrando que eu vou fazer burlinhas que talvez sejam eficazes, né? Então eu tô aqui com o meu personagem como iniciantezinho, né? Porque é mais focado pra gente que tá começando, né? Então vamos lá Basicamente eu vou aqui, ó Aqui tem como passar pelo meio Então isso daqui é time, né? Porque às vezes você não consegue passar nem pelo meio, nem pelo lado O negócio já te pega Então é muito de time Aí tem essa burlinha que dá pra passar pelo meio também Essa daqui vocês precisam saber dela Literalmente Pode colocar aí uma burlinha E aqui duas Porque realmente essa burlinha é muito eficaz, cara Precisam aprender com o tempo, eu acho Tipo, pegando o time Mas, meu Deus do céu, eu comecei a dançar ali do nada Ninguém vai entender nada que eu tô fazendo, véi Comecei a dançar e terminei Foi... Nossa, tumultuei ali o finalzinho, hein? Pelo amor de Deus E tá, a gente descobriu, mas descobriu não, né? Tem duas burlinhas aí que são muito eficazes no spin-around Mapa da madeira, gente Mapa da madeira tem muita burla aqui Que realmente são muito importantes pro jogo Bom, pra começar Tem uma que poucas pessoas conseguem fazer Porque tem que pegar o time Essa daqui Uma burlinha já é show Essa daqui também Encostando a barriguinha aqui, ó E aí você voa meio que de aviãozinho E vai numa velocidade agradável pra lá Então já temos duas burlas aqui A da barriguinha na madeira Que essa daqui não pode faltar Burlinha básica Essa daqui, pelo amor de Deus, né, gente? Essa daqui, meu amigo E a que eu mais uso de todas E que eu amo muito Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer De pular daqui pra cá Ai, deu certo Usando a rasteira, né? Esse cor de caminho também é muito bom Ai, caraca, véi Me ferrei aqui E tem esse cor de caminho aqui, ó Ai, consegui Deu tempo GG demais Ó, o cara esperando ali pra terminar Vamos ver A gente vendo Os quatro parados Só observando ele assim Cara, nesse daqui A gente fez muita burla Nem consegui contar Quantas burlas Essa da pedra Eu não costumo fazer Mas eu tô mostrando realmente Algumas burlas Pra ajudar mesmo, sabe? Porque pra mim Não ajuda de nenhuma forma Mas eu tô tentando Pivot push, gente Tá É, pivot push Eu acho que a gente Só tem duas burlas aqui Que são realmente muito boas Ó, a gente vem pelo cantinho aqui Sobe dando dash Nem precisa dar o dash Na real, ó Nem dei o dash Eu já subi, véi Você pula meio que de cantinho, ó Você já sobe aqui pra cima, ó E aí é GG E também tem como vir pelo cantinho aqui Que você não leva a martelada, né? Tipo, 100% pelo canto aqui Só essas duas são as melhores aqui desse mapa Eu acho que também são as únicas que eu conheço Sendo bem sincera Ok Tile Fall Eu, se eu não me engano, assim Tem algumas burlas que são boas E eu vou mostrar pra vocês Tem lugares secretos e tudo mais Só que isso eu não vou mostrar, né, gente? Eu vou mostrar realmente as burlas Tá, eu vou pular pra aquele terceiro bloco E essa é a única burla que eu conheço aqui, ó Você pula dando essa rasteira E aí você consegue pular já pro terceiro bloco É muito boa Porque se você estiver muito longe Meio atrasado e tudo mais Você consegue se recuperar Então é a única que eu acho Que é eficaz aqui nessa parte, né? Tem a do final também Que a galera pula na pedra Depois pro negócio Mas, sabe, não faz tanto sentido É só essa mesmo E é um pouquinho complicado de fazer Ok, gente No Space Race Eu acho que a gente vai ter muita burla aqui No Space Race tem muita burla Tá, pra começar Eu costumo fazer essa de bater aqui nesse negócio Eu acho bem melhor do que qualquer outra Outra burla que tiver aqui A da Pedrona é muito eficaz Essa daqui, ó Ela é muito boa Ó, ela cortou um caminhozão ali Do outro carinha que tava ali Então é incrível essa burla A do Planeta não é muito boa Mas eu faço ela sempre, entendeu? Só que... Ela é boa Só que não adianta muito, assim Aí daqui, ó Você já pula pra lá Essa burlinha aqui também é GG demais Tem a da Pedrinha Mas às vezes você pode acabar errando E se ferrando E essa última aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer de primeira Não consegui fazer de primeira Mas vamos lá terminar agora GG, gente Perdemos Não acredito, véi Nossa Nem ferrando Nossa, nossa, nossa Alguém vai terminar a tempo Aê Terminou Meu amigo A gente perdeu Mas pra vocês verem como essas burlinhas são eficazes, né, gente Basicamente são essas daí no Mapa da Lua Uma burla que poucos conhecem E tem aqui no Mapa da Lua E eu vou mostrar pra vocês Na verdade eu mostrei num vídeo que eu fiz de burla, se eu não me engano Há muito tempo atrás Porque eu vi essa burla lá no TikTok E eu vou mostrar pra vocês como ela funciona Basicamente a gente vai no segundo planeta Vamos ver se vai dar certo dessa vez, né Na primeira eu fiz Só que tipo, eu não sei se deu certo Deu certinho, mais ou menos E tá Aí agora eu vou ter que esperar a pedra Então vou esperar a pedra aqui De boa Aí eu dou um negócio aqui E vejo onde tá, ó Tá lá no meio o finish, tá vendo? Então eu já tenho noção de onde a linha de chegada Só que assim Ela é eficaz Só que ao mesmo tempo Agora eu tenho que correr horrores, entendeu? Então... É mais ou menos isso Mas eu sei que já tá no meio Fazendo isso Eu acho ela boa Eu acho ela boa Então por isso que eu coloquei ela aqui agora Então vamos lá, ó A galera foi pela direita ali Só que eu já sei que ela tá aqui, ó Que a gente viu lá na pedrinha, meu irmão Segura a garota Das burlas Essa daqui poucos conhecem, né? Mas GG demais, gente Essa daí é muito boa Essa daí é muito boa Pode falar, pode falar Ok, gente Lost Temple agora Talvez Lost Temple tenha bastante burla aqui Que, enfim Eu preciso mostrar Mas vamos lá Mas a primeira burla é essa daqui Que eu pulo daqui pra cá Então, tipo É uma burla muito boa Errei o soco Que ódio Uma burla muito boa Eu gosto bastante dela E ela é bem importante aqui no Lost Temple, sabe? Tem a burlinha de pular em cima da mão Que é outra burla que, assim Eu acho muito necessária pra aprender E aí tem a burla que é um pouco mais famosa Que é a burla... Ei, tu cara usou rasteira De passar pela lateral da bola Só que eu não consegui mostrar Porque não deu tempo Mas é basicamente Essas burlinhas que tem no Lost Temple Mas tem mais Eu vou mostrar pra vocês Ok, caiu Lost Temple de novo Então eu vou mostrar algumas burlas Que eu não consegui mostrar no primeiro mapa Que tem algumas opções pra você fazer, né? Então aquela foi a primeira opção, mais ou menos E tem a segunda opção Que eu posso vir por aqui, ó Junto com esse cara que levou uma espetada E eu também Meu Deus do céu Só os espetos mesmo Tá, a gente tem que passar no time aqui Passando no time Eu pulo daqui pra cá E é uma boa burla Ai, caraca Cai Cai de graça E aí tem outra burla Que é daqui pra cá Que é um pouquinho mais fácil Quando eu tava começando Essa foi a burla de abertura Pra mim no Lost Temple Então eu achava ela bem eficaz também Aqui nos negócios Eu posso ir pulando Mesmo que eles sejam fechados Então eu posso pular naquele outro No outro e tudo mais Também é bem boa essa burlinha Só que eu preferi por baixo mesmo Que é bem mais rápido e mais fácil Mas é boa também Eu acho que é só, véi Assim, de burla tranquila, sabe? Que eu me lembre São essas Que não, classe Que não, Clive Assim, eu só passo raiva nesse mapa, miserinha Mas vamos lá Uma burla que eu aprendi recentemente, né? É você vir pela lateral E eu não ia pela lateral, então É uma burla muito boa Aqui tem como você ir pelo cantinho Então você não pega aquela galera ali embaixo Eu também gosto muito dela Porque normalmente a galera costuma me ferrar ali embaixo E aí com essa burla A galera não me ferra Que aí eu vou total pelo canto Aqui é a terceira burla Que a gente já pula pra cá Ah, meu Deus, tô falando tudo errado A gente já pula pra cá E aí eu vou finalizar com essa daqui Que não é muito eficaz Mas se tiver na pressa Dá pra fazer E é muito bonitinha de fazer Porque, enfim Nossa, tem um PG Cadu ali, meu filho Beijo, PG Cadu Você é lindo, cara Aqui no Que Não Clive Agora eu vou mostrar as burlas Que tem pelo meio Porque tem como a gente ir pelo meio Aqui no Que Não Clive Eu vou mostrar pra vocês como, ó Você pula Vem aqui pro meio E aí você pode ir pelo meio Simplesmente isso, ó Tá vendo? Tem gente que vai Tem gente que não vai Mas aqui, ó Você tem que pular em cima de alguém Pra ir pelo meio Assim, às vezes é mais tranquilo Ir pelo meio do que pelo canto Porque viu que eu já levei uma bolada ali E tá Aí nessa parte aqui, ó Eu também vou pelo meio Deixa eu ver se eu vou conseguir Não vou conseguir Esse negócio precisa estar aninhadinho certo Agora acho que eu vou conseguir Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ai, o Miserinha virou, véi Que ódio Tem que estar mais ou menos assim, mano Ai, vai, sobe Sobe Agora eu não tô conseguindo subir E agora terminou Pelo amor de Deus Mas dá pra ir pelo meio ali É o que eu não consegui mostrar Ô, véi Ô, tô triste, viu Porque eu queria subir pelo meio Que ódio Agora como eu vou dormir à noite Sem ter mostrado que eu subi pelo meio, hein? Hein, Istanbul Guys Me ajuda nessa agora, Miserinha Ah, deixa eu ver se agora eu consigo, gente Vou até ficar em silêncio Me concentrando aqui Calma aí Tá, acho que agora eu consigo Não é, eu consigo Mano, acho que tiraram a brula do meio Não é possível, véi Não tô conseguindo fazer essa miserinha Ó, a Dalzígio tentou Ah, agora vai Ah lá, agora foi Essa é a brula do meio, gente Agora foi Perdi, mas mostrei Pelo menos Senão eu não ia dormir à noite Tá aí, a brulinha do meio Eu falei, eu falei Eu falei o que ia fazer, hein? Eu falei o que ia fazer, hein? Floor Flip Floor Flip É, o Floor Flip tem algumas burlinhas Que eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos Calma aí A gente vem aqui já, ó Opa Pera aí Que a gente tem que sair bem aqui Pelo menos Pra subir aqui em cima Primeiro, né? Ixi, esse cara tá no soco? Bom, espero que ele não tenha Me dado soco aqui não, hein? Senão o negócio vai ficar louco Gente, eu acho que a gente Não vai passar do segundo a fase É isso aí Beleza, agora vai Agora vai Tá, finalmente Pelo amor de Deus Tá, aqui é mais corta caminho Vou mostrar pra vocês Aqui você corta caminho Pra cá, por exemplo Isso daqui já é uma burlinha Que é mais um corta caminho Essa daqui também Que é muito eficaz E essa de vir bem pela esquerda Onde o martelo não acerta Beleza? Então é muito boa Essa burlinha aqui também A gente já começou Com umas três burlinhas aí Muito boas por sinal Ah, agora vem na braça, né meu filho? Tinha dado soco É, não sei se esse abraça É do bem não Ou do mal, viu? Eu fiquei aqui meio Meio com medo Tá, são essas burlinhas mesmo Que eu sei Mais eficaz aqui, né? Óbvio que tem umas burlas Bem mais complicadas Tipo do aviãozinho Só que se você ficar tentando acertar Uma hora você erra Então eu não sei se seria muito útil Sabe? Então essas foram Que eu mais uso Assim no floor flip Basiquinha E você já ganha a partida Ou não, né? Ou perde Ok, gente Lava land Eu não consigo lembrar Se tem alguma burla aqui Mas eu vou testar uma Que eu vi no TikTok Que é uma que Você deixa assim Subir o máximo que der Aqui ó Essa daqui pra cá Vamos ver se eu consigo Tá, é basicamente Subir nesse negócio gigante aqui É a burla de três Três andares Um negócio assim Eu não sei direito Como é que fala Mas é muito difícil, cara Eu não tô conseguindo não Aqui literalmente Só tem essa burla E peraí Alguém tentou me dar soco Foi impressão... Ai, o panda Calma aí Isso daqui não era um panda? Foi impressão minha Ou essa pessoa mudou de skin Instantaneamente, cara? Literalmente só tem essa burla E peraí Alguém tentou me dar soco Foi impressão Ai, o panda Calma aí Isso daqui não era um panda? Vé, agora eu tô bugada Ou o panda foi com Deus? Eu vou matar, véi? Não entendi muito não, mano Eu não entendi muito não, mano Eu matei porque Sei lá Na minha opinião Que deram um panda Mas acho que o panda Tava junto com ele, véi E agora deu uma ilusão De ódio em mim Tá, então... Não! Nossa, eu morri por muita besteira Meu Deus do céu Mas tá Que só tem uma burla mesmo Que a burla dos três andares Eu não consegui fazer Mas é uma burla É, aqui tem bastante No Overwonder Vou ver se eu vou conseguir Mostrar um pouco pra vocês Pelo menos 2% pra vocês Mas tá A gente tem que começar Pegando o time Dessas barras verdes aqui E a gente pode fazer Não igual aquele cara, né? Mas a gente pode vir aqui, ó E pular Dando esse corta caminho Que é muito bom Aí aqui começa o negócio, né? Aqui a gente vai pra aquela Barra amarela Que tá aqui em cima Já pulo pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá A gente já tem duas burlas Essa daqui é a terceira Que é muito boa E aqui a gente só vai pulando E a gente consegue fazer pezinho Mesmo que, tipo Esteja um pouquinho pra frente A gente consegue Meio que pegar o pezinho Então essas são as mais eficazes Assim que eu conheço desse mapa Nossa, acho que já deu 50 burlas aí, véi Pelo amor de Deus Eu ia só gravar um pouquinho, mano Me empolguei, desculpa Tá, aqui Tem uma burla que eu nunca aprendi Que é a da barriguinha Ah, eu sou É muito triste da barriguinha Calma aí, eu vou fazer Vou fazer Laser, você me paga, meu filho Sério Essa burla aqui É assim Você tem que pegar o time, ó Peguei o time Espero que ninguém me dá um soco Ninguém me deu o soco Então dá pra pegar o time, ó Peguei o time Peguei o time É uma burla que, tipo assim Dá pra você desviar muito dos lasers Só que eu não sou muito boa nisso Mas isso é uma burla muito eficaz No mapa do laser, claro Nesse mapa só tem essa burla mesmo Que é bem eficaz Só que eu acho que só tem essa burla mesmo Triste, mas só essa burla Honeydrop Honeydrop podia ter a burla da árvore ainda, né? Porque essa sim seria eficaz Vai saber, né? Vai saber, né? Mas ela foi removida, né? Virou uma burla proibida Então não funciona mais Então vamos ao normal aqui Que eu tenho que lembrar Se tem burla aqui Ah, tem a burla de você Um por um, né? Eu já peguei o time Mais ou menos Essas colmeias Então é um pouco mais fácil Mas você pode Pra quem tá começando Pular duas vezes E aí você vai pro outro Uma, duas Vai pro outro Uma, duas Vai pro outro E esse é o time Mas eu já peguei mais ou menos Então por isso que eu vou assim Então acho que a única burla que tem É você pegar o time Das colmeias aqui E aí você Sei lá, fica um pouco mais fácil Pra você ganhar Ou jogar Ou perder Meu amigo Quase perdi Pelo amor de Deus, hein? Ó, aqui eu vou de boa Vou pulando um por um De boa Até vir alguém Aqui embaixo provavelmente vai vir A gente vai ter que fazer o soco, né? Mas tudo bem Ó, agora eu vou pelo canto A galera costuma ficar mais pelo canto Aqui, ó Já tem um robô ali, ó Indo pelo canto Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar laços, ó Beleza Agora eu não sei se... É, foi bom Foi bom, foi bom Beleza Deixa eu cortar aqui Beleza Cortei todos os laços possíveis Só sobrou esse cara E aí eu venho aqui E dou um soco nele E venço a partida É isso, é isso Simplesmente isso Táticas do Honey Drop O Honey Drop só tem táticas mesmo Que burla, burla, burla Eu acho que realmente não vai ter Ok, mapa do gelo O mapa do gelo tem bastante burla E tem uma que é muito eficaz Que eu não aprendi até hoje Que é escorregando por aqui pela esquerda Ó, igual essa caveirinha vai fazer Estão vendo? É muito eficaz Só que eu não sei fazer Então eu só faço corta caminho de eficaz Ó, corta aqui pra cá Já é uma burlinha boa E daqui eu já venho aqui pra cima Que é uma segunda burlinha Que também é boa E tem a da barriguinha Que eu não costumo fazer Só que ó Ó a rapidez esse negócio vai Pelo amor E aqui ó, você já pula aqui ó Meu amigo Quatro burlinhas aí Tranquilas pra você aprender Gente E essas quatro burlinhas aí ó Essas de bupar Realmente não sei se é tão eficaz assim Sendo bem sincera Só que são boas São boas É gostosinho de fazer Porque aí você vai e é GG Eu esqueci de mostrar uma aqui Do Rambo Stambo Que é muito eficaz também Só que é um pouquinho Complicada de fazer Então talvez assim Vai demorar Nossa véi Eu fui pro lado do nada Ô meu amigo Levei um bloco bonito ali véi Que a pessoa me deu uma cabeçada E eu fui pra Londres Tá, que é aqui do sabonete Você espera o sabonete Estiver ali atrás Você já pula pra cá E você consegue passar atrás dele É boa porque você não precisa Ficar esperando o sabonete Sabe Então você já pode pular pra lá E aí você passa Como eu fiz na primeira Mano, eu não peguei o checkpoint Pelo amor de Deus Mano, você tá que tá só tristeza e depressão Pelo amor de Deus Mas é basicamente essa Gente É só essa Porque eu quis mostrar Só tem essa É só essa É isso aí Nossa, olha só o que caiu Gente, que loucura Que loucura Tá, como faz muito tempo Que eu não jogo block dash Porque faz muito tempo Que não cai o block dash Cara, eu não sei Acho que eu vou ter que mostrar as básicas Mas como a gente tá no penúltimo mapa Eu vou ver se eu vou conseguir Se vinha alguma parte aqui Que, né Que dê pra mostrar mais ou menos A burlinha, tipo Que tem aqui Vamos ver Eu vou ter que, tipo Ver direitinho Aqui não tem nenhuma burla Nossa, quase que eu bato no cara Eita nóis Que eu chamei pra guerra Pior que nem era pra sortar o PG, véi Que ódio Beleza Tá, tá tranquilo até agora Aqui no espinho é só você ficar alinhadinho Não tem burla Cara, tem que chegar na parte louca do negócio Ó, aqui também não é a parte louca do negócio Eu acho que não vai chegar na parte louca do negócio não Três pessoas já morreram Cinco agora É engraçado que, tipo assim Eu fico Meu Deus, o cara dançou ali Deixa eu ver se eu consigo fazer uma tracker Não consigo Era pra eu ter voltado Essa seria uma burla muito eficaz Porque se você não tivesse saída Você usaria ela, entendeu? Mas pode somar aí, mãe, uma burla Nossa, super slide Agora aqui tem, gente Aqui tem muita burla Tá, eu normalmente não costumo fazer burla Eu tento pegar o time nessa parte aqui Mas tem como fazer essa daqui Que você corta um caminho Quando o salsichão estiver longe Tem essa que você já vai deitadinho aqui, ó Que você pega muita velocidade Olha só Aí daqui, ó Você já pula pra cá Que já é outra burla Nossa, aqui tem muita burla Aí aqui também você já pula daqui pra cá Que já é outra burla Nossa, tem muita burla aqui Aí daqui você pula daqui Ai, não fui, véi Eita, quase que eu fiz outra burla aqui, véi Tem outra ali, mano Calma que eu vou chegar Vou chegar Eu vou chegar no Scrum Mini Beleza Tem essa daqui Que é GG demais E depois a outra Que você vai até o final E sucesso na vida, gente Não deu pra mostrar, véi Tô muito triste Que eu errei de bobeira ali, véi Mas são basicamente essas No super slide tem muita burla Além dessas tem algumas outras Que também são muito úteis Porque dá pra ir cortando os caminhos Lá do super slide E a galera já chama de burla Então é basicamente isso Ok Que eu vou mostrar agora as outras burlas, né Teve a burla retirada Que era literalmente a melhor Que a gente podia aprender na vida Aqui é uma que eu espero vir pra cá Tipo, pro meu lado E aí eu aperto pra ir pra frente GG Tá, vou fazer a burlinha lá Que a gente faz, né De já ir deitadinha Aí aqui tem uma burlinha, ó Que eu gosto muito Que é a de passar Putz É de passar por baixo Gente, faz tempo que eu não jogo Entendeu? Tô tendo um pouco de dificuldade aqui Entendeu? Tá, agora vai, gente Agora vai, gente Passar por baixo Meu Deus do céu, gente Eu tô conseguindo mais fazer a burla de passar por baixo Gente, a burla de passar por baixo Mas tá, vamos mostrar outro corta caminho aqui Tem esse corta caminho aqui Que a gente corta esse caminho Mas não cai aqui nesse negócio Pelo amor de Deus Só que tristeza e depressão Tá, foram duas já E só deu pra mostrar duas Porque eu fui ruim demais nessa partida Mas enfim, gente Essas foram as 50 burlas Acho que teve umas 50 burlas Que eu posso mostrar pra vocês Que é bem eficaz no jogo E a gente mostrou tudo isso em um vídeo E tudo isso gravando em 3 horas Eu não respiro mais Só preciso beber água Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Deixa o like aí embaixo Se inscreve com o sininho inscrito Vire miserinha E é isso, meus lindos É nóis Valeu e fui Tamo junto, seus miserinhas Wooo